Testemunhos para a Igreja, volume 9, capítulo 27, Um Tempo de Prova Um período de prova está diante de nós. Cumpre-nos usar agora toda a nossa capacidade e dons para fazer avançar a obra de Deus. As faculdades que o Senhor nos concedeu devem ser usadas para construir e não para demolir. Os que estão sendo ignorantemente enganados não devem permanecer nessa condição. Aos seus mensageiros o Senhor diz, Vão até eles e quer escutem quer não, declarem-lhes o que eu disse. Está muito próximo o tempo em que se desencadeará a perseguição contra os que proclamam a verdade. A perspectiva não é lisonjeira, mas não obstante isso, não esmoreçamos em nossos esforços por salvar os que estão prestes a perecer, por cujo resgate o Príncipe do Céu ofereceu sua própria vida. Se falha um meio, experimentemos outro. Nossos esforços não devem ser débeis e sem vigor. Enquanto nos for poupada a vida, trabalhemos para Deus. Em todas as épocas da Igreja, os mensageiros designados por Deus se tem exposto a dificuldades e perseguição por amor da verdade. Mas onde quer que o povo de Deus seja forçado a ir, ainda que como o discípulo amado sejam banidos para ilhas desertas, Cristo saberá onde estão e os fortalecerá e abençoará, enchendo-os de paz e alegria. Logo haverá perturbações por todo o mundo. Cumpre que cada qual procure conhecer a Deus. Não temos tempo para esperar. Com zelo e fervor tem que ser dada a mensagem. Ó vós todos os que tendes sede, vinde as águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Isaías 55, verso 1. Assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazeis justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isto e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado e guarda sua mão de perpetrar algum mal. Isaías 56, versos 1 e 2. O amor de Deus à sua igreja é infinito, incessante a seu cuidado de sua herança. Ele não permite que aflição alguma sobrevenha à igreja, senão unicamente a que é essencial para a sua purificação, seu bem presente e eterno. Purificará a sua igreja, assim como purificou o templo no princípio e no fim de seu ministério na terra. Tudo o que ele traz sobre a igreja em forma de provações e aflições é com o objetivo de fazer seu povo adquirir mais profunda piedade e mais força para levar a todas as partes do mundo as vitórias da cruz. Para todos tem ele uma obra a designar. Tem que haver constante crescimento e progresso. A obra tem que estender-se de cidade a cidade, de país a país, de nação a nação, movendo-se constantemente para a frente e para cima, estabelecida, fortalecida e firmada. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Mas os que Cristo veio salvar não quiseram saber dele. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. João capítulo 1, 14 e 11 Entregando seu domínio de Satanás, rejeitaram o Messias e buscaram oportunidade para o matar. Satanás e seus anjos resolveram tornar mais humilhante possível a morte de Cristo. Encheram o coração dos guias judeus de sentimentos de amargo ódio ao Salvador. Dominados pelo inimigo, sacerdotes e príncipes, instigaram a multidão a apostar-se contra o Filho de Deus. Além das declarações de sua inocência por parte de Pilatos, ninguém disse em seu favor uma única palavra. E o próprio Pilatos, conhecendo-lhe a inocência, entregou-o às afrontas de homens dominados por Satanás. Acontecimentos semelhantes ocorrerão em futuro próximo. Os homens exaltarão e imporão rigidamente leis que estarão em direta oposição à lei de Deus. Embora zelosos no impor seus próprios mandamentos, desdenharão um claro assim diz o Senhor. Exaltando um dia de repouso falso, procurarão forçar os homens a desonrar a lei de Jeová, a transcrição de seu caráter. Embora inocentes de qualquer mal, os servos de Deus serão entregues a humilhações e afrontas nas mãos dos que, inspirados por Satanás, estão cheios de inveja e fanatismo religioso. Poderes religiosos, supostamente aliados ao céu, e declarando ter as características de um cordeiro, por seus atos mostrarão que têm coração de dragão, e são instigados e dominados por Satanás. Está chegando o tempo de o povo de Deus sentir a mão da perseguição por santificar o sétimo dia. Satanás motivou a mudança do sábado na esperança de concretizar seu propósito, a derrota dos planos de Deus. Ele procura tornar os mandamentos de Deus menos importantes no mundo do que as leis humanas. O homem do pecado que cuidou em mudar os tempos e a lei e já oprimiu o povo de Deus, fará com que sejam promulgadas as leis que imponham a observância do primeiro dia da semana. Mas o povo de Deus deve ficar firme a favor dele, e o Senhor atuará em seu favor, mostrando claramente ser ele o Deus dos deuses. E o Senhor atuará em seu favor, mostrando claramente ser ele o Deus dos deuses. Disse o Senhor, Certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações. Êxodo 31, 13 Se for possível evitar, não nos coloquemos sob o poder de homens que são manobrados pelo Espírito do anticristo. Devemos fazer o máximo para que os que estão dispostos a sofrer pela causa da verdade sejam poupados da opressão e crueldade. Cristo é o nosso exemplo. A resolução do anticristo de propagar a rebelião que iniciou no céu continuará a atuar nos filhos da desobediência. A inveja e o ódio destes contra os que obedecem ao quarto mandamento tornar-se-ão cada vez mais amargos. Mas o povo de Deus não deve esconder sua bandeira. Não deve desrespeitar os mandamentos de Deus e, para se dar bem, ir com a multidão a praticar o mal. O Senhor anima todos quantos o buscam de todo o coração. Dá-lhe, seu Santo Espírito, a manifestação de sua presença e favor. Mas os que se esquecem de Deus para salvar a vida serão também por Ele esquecidos. Buscando poupar a vida pela renúncia à verdade, perderão a vida eterna. A noite da prova está quase no fim. Satanás está exercendo seu impressionante poder, pois sabe que seu tempo é pouco. Os castigos de Deus se acham sobre o mundo, a fim de chamar a todos quantos conhecem a verdade a ocultar-se na fenda da rocha e contemplar a glória de Deus. A verdade não pode ser oculta agora. Devem ser feitas declarações positivas. A verdade deve ser expressa com clareza em folhetos e pequenos livros e esses espalhados como folhas de outono. A igreja remanescente terá de passar por grande prova e aflição. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus sentirão a ira do dragão e de suas hostes. Satanás reputa por súditos seus os habitantes do mundo. Adquiriu domínio sobre as igrejas apóstatas, mas eis um pequeno grupo que resiste à sua supremacia. Se ele os pudesse desarraigar da terra, completo seria seu triunfo. Como influenciava nas nações pagãs para destruírem Israel, assim num futuro próximo ele incitará as maléficas potências terrestres para destruir o povo de Deus. Exigir-se-á de todos que rendam obediência a decretos humanos para a violação da lei divina. Aqueles que se conservarem fiéis a Deus e ao dever serão traídos pelos pais, irmãos e parentes e amigos. Lucas 21, 16 Ouve-me, vós, que conheceis a justiça, vós, povo, cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como a uma veste, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Isaías 51, 7, 8 e 6 A CIDADE NO BRASIL